Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre as maneiras de fazer com que você estenda sua estadia aqui no Canadá após o término dos seus estudos. O PGWP é o Pós-Graduation Work Permit, é um visto de trabalho que é concedido após o término de um período de estudos aqui no Canadá. Atenção, não é qualquer colégio, não é qualquer universidade que é elegível para esse tipo de visto de trabalho. Então cada província vai ter uma lista de colégios, de universidades que são elegíveis. Pela lei, todos os colégios públicos, eles são elegíveis para o PGWP. Pela lei também é especificado que os colégios privados que são aprovados pela província a conceder um diploma, seja ele de Associate Degree, de Bachelor's Degree, Master's ou PhD, eles também seriam passíveis de participarem desse programa do PGWP. Quanto tempo você terá de visto de trabalho? Isso vai depender da duração do seu programa. Se o seu programa for de duração de oito meses até dois anos, o tempo do visto de trabalho vai ser correspondente ao tempo de duração do seu visto de estudos. Então você vai estudar um programa de um ano, você consegue um ano de PGWP. Agora se você vier estudar um programa de dois anos ou mais, não importa, você vai ter três anos de visto de trabalho. Quando é que você vai poder aplicar para esse visto de trabalho? Quando você finaliza o seu colégio. A universidade, o colégio, vai te dar uma carta indicando parabéns, se você concluir o seu colégio ou então eles vão te dar o teu diploma ou um histórico escolar. Então o que vier primeiro desses três documentos é o que vai te dar o suporte para que você possa aplicar para o seu PGWP, para o seu visto de trabalho. Então esse documento ele é necessário. Então quando você está estudando, você pode trabalhar até 20 horas na semana. Quando você aplica para o seu PGWP, para o seu visto de trabalho, você pode começar a trabalhar full time, você pode começar a trabalhar 40 horas na semana a partir da data que nós enviamos a aplicação. E isso é realmente magnífico. Por quê? Porque pode acontecer de você nem precisar parar de trabalhar. É só você se organizar direitinho para quando você terminar o seu colégio, você já ter todos os outros documentos necessários já preparados. Nós ficamos só esperando, só aguardando a carta da sua universidade. No mesmo dia que eles mandarem a carta, ou o transcript, ou o seu diploma, é o dia que você tem que parar de trabalhar. Mas se você já tiver com tudo organizado, com todas as documentações organizadas, nós já enviamos a tua aplicação do PGWP no mesmo dia. Então você já pode, nesse mesmo dia, começar a trabalhar full time, começar a trabalhar às 40 horas, mesmo sem ter o seu visto de trabalho concedido. Você vai ter o que a gente chama de implied status. Então você vai poder começar a trabalhar na data que a gente envia a tua aplicação do PGWP. Então o que é importante observar é que o PGWP, o pós-graduation work permit, ele só será concedido uma única vez. Então você não tem a oportunidade de aplicar, ter o PGWP aprovado duas vezes. Então essa é uma oportunidade única que você terá aqui no Canadá. Até porque não tem necessidade de você aplicar para dois PGWPs. Por quê? Você vem estudar o período de dois anos, você vai ter depois de três anos de PGWP. Ou seja, você vai ter cinco anos aqui no Canadá. A expectativa do governo penadense, e a minha expectativa também, é que você consiga prosseguir com o seu processo de imigração durante esse período. Então assim, há caminhos de imigração que são facilitados quando você consegue o seu PGWP. E o mais famoso deles é justamente o caminho do Canadian Experience Class. Quando você adquire o seu visto de trabalho, vai ser exatamente aquele período em que você vai poder começar a coletar o seu tempo de experiência de trabalho no Canadá. E experiência de trabalho no Canadá dá muitos pontos, né, pro processo de imigração. Pra vocês saberem mais detalhes sobre o programa do Canadian Experience Class, nós já fizemos um vídeo explicativo, nós vamos deixar também o link aqui abaixo pra vocês. Uma outra maneira também é que quando você consegue o seu PGWP, o seu visto de trabalho, você possivelmente vai ter mais facilidade de conseguir uma oferta de trabalho que seja full time. Ou seja, que você possa trabalhar 40 horas na semana. E a partir daí, a gente pode também abrir o leque de imigração pra vocês, através de um programa de PNP. Ou seja, através de um programa provincial. Então, a maioria dos programas provinciais, eles possuem sim um PNP para aquelas pessoas que já estão trabalhando na província. Essa é a maneira mais facilitada, eu diria, que a gente teria de prosseguir com o processo de imigração. Porque os outros requerimentos, normalmente o nível de inglês, ele não vai ser tão puxado assim quando você já tem experiência de trabalho no Canadá e está com o visto, né, de trabalho certinho. Então, se você está planejando para vir estudar aqui no Canadá e quer estender a tua estadia, quer ter uma rota em que você finaliza os estudos e tem a oportunidade de trabalhar, o PGWP vai ser uma oportunidade perfeita pra você. Você vai obter o retorno do investimento no seu período de estudos e vai poder ampliar ainda mais as possibilidades de imigração. Então, pra resumir, para ser elegível para o PGWP, você tem que estar estudando em um colégio público ou um colégio privado que dê algum degree, que seja autorizado pela província. Muito cuidado que tem várias exceções quanto ao colégio privado. De oito meses a menos de dois anos, vocês vão ter o mesmo período correspondente. Se o programa for de dois anos ou mais, vocês vão ter três anos de PGWP. E o prazo para você aplicar é de 180 dias após a data que você receber o documento confirmando que você finalizou os seus estudos. E essa, inclusive, foi uma modificação que aconteceu recentemente nas regrinhas do PGWP. Então, se você está concluindo o seu curso aqui no Canadá ou se você ainda está no Brasil se planejando para vir estudar, sinta-se à vontade para entrar em contato com a nossa equipe para nós termos a certeza que você é elegível para aplicar para o PGWP e também para estudar as estratégias de imigração pós o PGWP também. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, nos dê um like, nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!